Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros apresenta Como Ser Guiado por Deus Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Salmo 73, versículos 23 e 24 Não há na Palavra de Deus promessas mais preciosas para o homem que deseja fazer a vontade de Deus e que percebe a bondade de sua vontade que a promessa da orientação de Deus. Que pensamento animador, alegre e inspirador está contido neste texto, a saber, que podemos ter a orientação da infinita sabedoria e amor em cada momento da vida e que a teremos até o fim da nossa peregrinação terrena. Há poucas palavras mais preciosas em todo o livro de Salmos, que é um dos mais preciosos livros da Bíblia, que estas. Como queima o coração meditativo, crente e obediente quando lê as palavras maravilhosas deste texto? Desejo que tenhamos tempo de examinar as características da orientação de Deus como são apresentadas em muitos textos da Palavra de Deus. Mas devemos nos voltar imediatamente para o exame dos meios que Deus usa para nos orientar. Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você. E tenha uma boa história! Deus nos guia por sua palavra. Antes de tudo, Deus nos guia por sua palavra. Lemos no Salmo 119, versículo 105 Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E no verso 130 desse mesmo Salmo, lemos A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. A própria palavra escrita de Deus é o principal instrumento que Ele usa em nossa orientação. Deus conduziu os filhos de Israel por meio de uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. A palavra escrita, a Bíblia, é a nossa coluna de nuvem e nossa coluna de fogo. Quando ela se move, nós a seguimos. Um dos principais propósitos da Bíblia, a palavra de Deus, é a orientação prática nos assuntos da vida diária. Todas as outras leituras devem ser provadas pela palavra. Sejam quais forem os estímulos que possamos receber de qualquer outra fonte, seja por um conselho humano, pela incitação de um espírito invisível ou de qualquer outra forma, devemos provar os estímulos ou a orientação ou o conselho pela palavra de Deus. Seja qual for o espírito ou o impulso que possamos ter, seja qual for o sonho ou visão que possam vir a nós, ou seja, qual for a abertura aparentemente providencial que possamos receber, tudo deve ser provado pela palavra de Deus. Se o impulso ou condução ou estímulo ou visão ou abertura providencial não estiver de acordo com o livro, não é de Deus. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. Jeremias, capítulo 23, versículo 28. Se os cristãos apenas estudassem a palavra, eles não seriam tão frequentemente enganados por espíritos sedutores ou por impulsos de qualquer tipo que não provém de Deus, mas de Satanás ou de seus próprios corações enganosos. Com que frequência as pessoas me dizem que o Espírito as orientou a fazerem isso ou aquilo quando aquilo que estavam sendo orientadas a fazer estava em contradição aberta com a palavra de Deus? Por exemplo, certa vez, um homem me procurou para me perguntar se deveria se casar com uma mulher que disse ser uma cristã muito bonita, que tinha profunda simpatia pela obra de Deus, e que o Espírito de Deus os estava orientando para que se casassem. Mas, disse eu ao homem, você já tem uma esposa? Sim, ele respondeu. Mas o Senhor sabe que não temos vivido muito bem juntos. Sim, eu disse. Sei disso. E, além do mais, tive uma conversa com ela e creio que a culpa é mais sua do que dela. Mas, por mais que não vivam bem, se você a colocar de lado, e se casar com essa outra mulher, Jesus Cristo diz que você será um adúltero. Oh, mas respondeu ele, o Espírito de Deus está nos conduzindo um ao outro. Ora, seja qual for o Espírito que esteja conduzindo esse homem, certamente não é o Espírito de Deus, pois o Espírito de Deus não pode orientar ninguém a falar aquilo que está em aberta contradição com a palavra de Deus. Respondi a esse homem, você é mentiroso e blasfemo. Como se atreve a atribuir ao Espírito de Deus uma ação que é diretamente contrária ao ensino de Jesus Cristo? Muitas, muitas vezes, os cristãos recebem estímulos de várias fontes que atribuem ao Espírito Santo, mas evidenciam clara e completa contradição com os claros e definidos ensinamentos da palavra de Deus. A verdade é que muitos negligenciam de tal forma a palavra que ficam em um labirinto com relação aos impulsos e leituras que recebem e quanto à origem desses impulsos e leituras, ao passo que, se estudassem a palavra, detectariam imediatamente o real caráter dessas leituras. Mas a própria palavra deve ser usada de modo correto para que encontremos nela a orientação de Deus. Não temos o direito de buscar a orientação na palavra de Deus usando-a de um modo fantástico como alguns fazem. Por exemplo, não há qualquer fundamento na palavra de Deus para tentarmos descobrir a sua vontade abrindo a Bíblia ao acaso e colocando o dedo sobre algum texto sem levar em consideração seu significado real, que fica claro pelo contexto. Não há qualquer fundamento na Bíblia para esse tipo de uso. A Bíblia não é um talismã nem um livro que revela o destino e, em nenhum sentido, é um livro mágico. É a revelação de um Deus infinitamente sábio feita de um modo racional a seres racionais e obtemos orientação da Bíblia tomando o versículo da Escritura no qual a orientação se encontra na conexão em que é encontrado na Bíblia e interpretando-o orientados pelo Espírito Santo em seu contexto como encontrado na Bíblia. Muitos têm caído em todos os tipos de fanatismo por usarem sua Bíblia desse modo irracional e fantástico. Há alguns anos, foi feita uma predição por uma proeminente professora de teologia de que, em certa data, Oakland e Alameda e algumas outras cidades da Califórnia e acho que também em Chicago seriam engolidas em um terremoto. A data precisa foi estabelecida e muitos ficaram na expectativa e em grande pavor. Uma amiga minha que vivia em Chicago ficou um pouco incomodada com o assunto e buscou a orientação de Deus abrindo sua Bíblia ao acaso. E esta foi a passagem em que ela abriu. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, Filho do homem, O teu pão comerás com tremor e a tua água beberás com estremecimento e ansiedade. E dirás ao povo da terra, Assim diz o Senhor Deus acerca dos habitantes de Jerusalém na terra de Israel. O seu pão comerão com ansiedade e a sua água beberão com espanto, pois a sua terra será despojada de tudo o que contém, por causa da violência de todos os que nela habitam. As cidades habitadas cairão em ruínas e a terra se tornará em desolação. E sabereis que eu sou o Senhor. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, Que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia? Portanto, diz-lhes, Assim diz o Senhor Deus, Farei cessar esse provérbio e já não se servirão dele em Israel. Mas, diz-lhes, Os dias estão próximos e o cumprimento de toda a profecia, porque já não haverá visão falsa nenhuma, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei e a palavra que eu falar se cumprirá e não será retardada. Porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Veio-me ainda a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, Eis que os da casa de Israel dizem, A visão que tem este é para muitos dias e ele profetiza de tempos que estão muito longe. Portanto, diz-lhes, Assim diz o Senhor Deus, Não será retardada nenhuma das minhas palavras, E a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor. Ezequiel, capítulo 12, versículos 17 a 28. É claro que isso lhe pareceu uma resposta direta, e se fosse, claramente significava que a profecia da destruição de Oakland, Alameda e Chicago seria cumprida imediatamente no dia predito. A mulher me disse isso naquele mesmo dia, mas não fiquei nem um pouco preocupado. Como todos sabemos, a profecia não foi cumprida, e essa suposta profetiza sumiu de vista e, até onde sei, nunca mais se ouviu falar dela. Muitos anos depois, um terremoto atingiu São Francisco e provocou grande destruição. Mas São Francisco não estava na profecia dessa mulher, e Oakland e Alameda estavam, e foram deixadas praticamente intactas pelo terremoto, e certamente não sumiram de vista, como a mulher havia profetizado. Além disso, o terremoto que atingiu uma cidade vizinha ocorreu muitos anos depois da data profetizada. Esta é apenas uma entre muitas ilustrações que podem ser dadas sobre como é totalmente enganosa qualquer orientação recebida deste modo fantástico e sem fundamento. Além disso, o fato de que alguns textos da Escritura vêm à sua mente em algum momento em que você está tentando descobrir a vontade de Deus não é de modo nenhum uma prova positiva de que esta é a Escritura para você naquele momento. O diabo pode sugerir a Escritura. Ele fez isso ao tentar nosso Senhor, Mateus capítulo 4, versículo 6, Mateus capítulo 4, versículo 6, Se o texto sugerido, entendido em seu verdadeiro significado como determinado pela linguagem, usada e pelo contexto se aplica à sua presente condição, ele é, evidentemente, uma mensagem de Deus para você. Mas o simples fato de que um texto da Escritura vem à mente em algum momento, que por uma distorção do seu significado adequado pode se aplicar ao seu caso, não é evidência de que seja uma orientação de Deus. Posso repetir mais uma vez que ao receber orientação da Palavra de Deus, devemos entender as palavras como são encontradas em seu contexto e interpretá-las de acordo com o significado próprio das palavras usadas e aplicá-las àqueles a quem fica evidente pelo contexto que têm o objetivo de se aplicar. Mas com esta palavra de advertência, contra a busca e orientação de Deus, na Palavra de Deus de um modo fantástico e sem fundamento, deixe-me repetir que o principal modo de Deus nos orientar e o modo pelo qual todos os métodos devem ser testados é pela Palavra de Deus. Deus nos guia pelo seu Espírito Deus também nos orienta por seu Espírito, isto é, pela orientação direta no Espírito e no coração da pessoa. Está completamente fora de questão o fato de que existe algo como luz interior. Lemos em Atos capítulo 8, versículo 29, De modo semelhante, lemos em Atos capítulo 16, versículos 6 e 7 sobre o apóstolo Paulo e seus companheiros. Em uma dessas passagens, vemos Deus, por seu Espírito, dando orientação pessoal direta a Filipe. Sobre o que devia fazer e na outra, vemos o Espírito impedindo Paulo e seus companheiros de fazer algo que, de outra forma, teriam feito. Não há razão pela qual Deus não devesse nos orientar diretamente como fez com Filipe e Paulo em sua época. E aqueles que andam perto de Deus podem testemunhar que Ele fez isso. Eu estava caminhando pela South Clark Street, Chicago, perto da esquina com a Adams, uma esquina muito movimentada. Havia passado por centenas de pessoas enquanto caminhava. De repente, encontrei um homem completamente estranho e me pareceu que o Espírito de Deus me dizia fale com esse homem. Parei por um momento e caminhei em direção a uma estrada e pedi a Deus que me mostrasse se a orientação realmente procedia dele. Instantaneamente, ficou claro que era. Voltei e segui aquele homem que tinha chegado à esquina e estava atravessando de um lado da Clark Street para outro. Consegui alcançá-lo no meio da rua. Providencialmente, não havia tráfego naquele ponto. Mesmo naquela rua movimentada, estávamos a sós no meio da rua. Coloquei minha mão em seu ombro enquanto atravessávamos para a calçada e lhe disse — Você é cristão? Ele respondeu — Essa é uma coisa estranha para se perguntar a um estranho na rua. Eu disse — Sei que é e que faço essa pergunta a todos os homens que encontro na rua. Mas acredito que Deus falou para lhe perguntar isso. Ele parou e balançou a cabeça. Então disse — Isso é muito estranho. Sou formado na faculdade Amherst. Mas fui totalmente arruinado pela bebida aqui em Chicago. E ontem meu primo, que é pastor, nessa cidade, estava me falando sobre minha alma e agora você, um estranho, me faz essa mesma pergunta? Aqui, no meio da rua? Não consegui levá-la a uma decisão por Cristo ali na rua, mas, pouco tempo depois, ele foi levado a aceitar a Cristo. Um amigo meu estava caminhando pelas ruas movimentadas de Toronto quando, de repente, teve a nítida impressão de que devia ir ao hospital e falar com alguém ali. Ele tentou imaginar alguém que conhecesse no hospital e só conseguiu se lembrar de um homem. Tomou por certo que era com esse homem que devia falar. Mas quando chegou ao hospital e ficou ao lado da cama deste homem, não houve razão para falar com ele e nada surgiu da conversa. Ele ficou muito perplexo e, ainda ao lado da cama de seu amigo, pediu a Deus que o orientasse. Ele viu um homem deitado do outro lado do corredor e esse homem era um estranho. Tinha sido levado ao hospital aparentemente por um pequeno problema de saúde, alguma dificuldade em seu joelho. Seu caso não parecia urgente, mas meu amigo se virou e falou com ele e teve a alegria de conduzi-lo a Cristo. Para a surpresa de todos, aquele homem passou para a eternidade naquela noite. Era naquele momento ou nunca. Portanto, Deus nos orienta hoje, se estivermos perto dele e ouvindo sua orientação, levando-nos a fazer coisas que de outra forma não faríamos e impedindo-nos de fazer coisas que de outra forma faríamos. No entanto, essas leituras internas devem ser sempre provadas pela palavra. E fazemos bem quando submetemos um estímulo a Deus e lhe pedimos para deixar claro para nós se essa orientação procede dele. Caso contrário, podemos ser levados a fazer coisas absurdas e em desacordo com a vontade de Deus. Entretanto, embora eventualmente tenhamos o privilégio de sermos guiados dessa forma pelo Espírito de Deus, não há nenhum fundamento na palavra de Deus para nos recusarmos a agir até que sejamos conduzidos. Lembre-se, esse não é o único método que Deus usa para nos orientar. Geralmente, não precisamos desse tipo especial de orientação. Considere os casos de Filipe e Paulo, aos quais já nos referimos. Deus não guiou Filipe e Paulo dessa forma em cada passo que deram. Filipe tinha feito muitas coisas ao passar por Samaria e ir para o deserto onde encontrou o eunuco da rainha de Candace. E só depois que a carruagem do eunuco apareceu, foi que Deus o orientou diretamente pelo seu Espírito. O mesmo aconteceu com Paulo, que na obra missionária para a qual Deus o havia chamado, seguiu seu próprio julgamento como Deus o iluminava. Até o momento em que precisou da proibição especial, direta, da parte do Espírito Santo para não ir a um lugar onde Deus não queria que ele fosse, naquele momento. Não há necessidade de termos a direção do Espírito para fazer aquilo que o Espírito já nos disse para fazer na palavra. Por exemplo, muitas pessoas que têm noção fanáticas e não escriturísticas sobre a orientação do Espírito Santo se recusam a trabalhar depois de um culto porque, como dizem, o Espírito Santo não os conduziu para falar com ninguém. E eles ficam esperando até que o Espírito os conduza. No entanto, como a palavra de Deus os ensina claramente a serem pescadores e homens, Mateus capítulo 4, versículo 19, capítulo 28, versículo 19, e Atos capítulo 8, versículo 4, Se obedecem a palavra de Deus, sempre que houver oportunidade de trabalhar com os irmãos, eles devem ir, e não há necessidade de uma orientação especial da parte do Espírito Santo. Paulo teria ido a esses lugares para pregar o Evangelho se o Espírito Santo não tivesse proibido. Ele não teria esperado por uma ordem direta do Espírito Santo para pregar. E, quando temos a oportunidade de falar as almas perdidas, devemos falar, a menos que sejamos impedidos. O que precisamos não é de um impulso direto do Espírito para nos fazer falar, pois a palavra já nos manda fazer isso. O que precisamos, se não for para falar, é que o Espírito nos proíba diretamente de fazer isso. Além disso, permita-me dizer novamente o que devemos ter em mente sobre a orientação do Espírito. Ele não nos orientará a fazer nada que seja contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus é o livro do Espírito Santo, e ele nunca contradiz seu próprio ensino. Muitas pessoas fazem coisas que são expressamente proibidas na palavra de Deus e justificam dizendo que o Espírito de Deus as levou a fazer isso. Mas um Espírito que nos leva a fazer algo que seja contrário ao próprio livro do Espírito Santo não pode, de modo algum, ser o Espírito Santo. Por exemplo, há algum tempo, ao argumentar com um dos líderes do movimento de línguas sobre o caráter totalmente anti-escriturístico de seus cultos, chamei sua atenção para o fato de que em 1 Coríntios 14 temos o mandamento explícito de Deus de que não mais que duas ou no máximo três pessoas tenham permissão para falar em línguas durante um culto e que essas duas ou três pessoas não devem falar ao mesmo tempo, mas cada uma por sua vez. E se não houver intérprete presente, nem mesmo uma pessoa deve ter permissão para falar em línguas, embora possa falar consigo mesmo em línguas, mesmo que não haja intérprete presente. E a pessoa deve ficar calada na igreja. Chamei a atenção desse homem para o fato de que em seus cultos eles desobedeciam cada uma dessas coisas que Deus tinha ordenado. Ele defendeu a si e aos seus companheiros dizendo, mas somos orientados pelo Espírito de Deus a fazer essas coisas, portanto, não estamos sujeitos à palavra. Chamei sua atenção para o fato de que a palavra de Deus nesta passagem foi dada pelo Espírito Santo, com o propósito específico de orientar a igreja em sua conduta e que um Espírito que os oriente a desobedecer esses mandamentos explícitos do próprio Espírito Santo, dados por meio de seu apóstolo Paulo e registrados em sua palavra, não podia de modo algum ser o Espírito Santo. Aqui, novamente, devemos ter sempre em mente que há Espíritos diferentes do Espírito Santo e devemos provar se os Espíritos procedem de Deus. 1 João 4, versículo 1 E devemos prová-los pela palavra. Um dos mais graves erros que alguém pode cometer em sua vida cristã é ficar ansioso pela orientação do Espírito que abre sua alma prontamente a qualquer Espírito que venha e tente conduzi-lo. Além disso, devemos ter sempre em mente que não há fundamento nenhum na palavra de Deus para supormos que o Espírito Santo nos orienta de maneiras estranhas e absurdas ou faz coisas estranhas e absurdas. Por exemplo, alguns têm alguns sinais pelos quais disserdem como dizem a orientação do Espírito Santo. Por exemplo, alguns observam uma contorção peculiar da face ou algum outro impulso físico. Para outros, o teste é um calafrio ou uma sensação de frio que percorre a espinha. Quando isso acontece, aceitam-no como clara evidência de que o Espírito Santo está presente. No passado e em certa medida ainda hoje, alguns julgam a presença do Espírito por meio daquilo que chamam de tremores. Isso é um tremor peculiar que toma posse de uma pessoa que ele supõe ser obra do Espírito Santo. Tudo isso é absolutamente sem fundamento da palavra de Deus e desonra o Espírito Santo. Somos informados distinta e especificamente em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 que o Espírito Santo é um Espírito de poder, de amor e de moderação. A palavra traduzida como moderação realmente significa bom senso e por isso um Espírito que nos leve a fazer coisas ridículas não pode ser o Espírito Santo. Há alguns que defendem as mais ultragentes impropriedades e até mesmo indecências nos cultos públicos dizendo que o Espírito Santo incentiva essas coisas. Com essa alegação afrontam diretamente a própria palavra de Deus que nos ensina especificamente em 1 Coríntios capítulo 14 versículos 32 a 33 os Espíritos dos profetas são sujeitos aos próprios profetas porque Deus não é de confusão e sim de paz. E no versículo 40 somos informados que tudo em um culto governado pelo Espírito deve ser feito com decência e ordem. A palavra traduzida como decência nessa passagem significa de um modo respeitável o que certamente não permite as desordens insolências confusões indecências e absurdidades que ocorrem em muitos cultos que alegam ser conduzidos pelo Espírito mas que provados pela palavra de Deus certamente não o são. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro para escutar este audiolivro completo acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da toca-livros não esqueça de se inscrever no canal e curtir nossos vídeos toda semana um título novo para você escutar desejamos mais horas de audiolivros para você até a próxima história de audiolivro e até a próxima